Com o verão a aproximar-se, é ainda incerto se os típicos concertos e festivais da época estival vão ter lugar na Hungria. Após o país ter registado o maior número de mortes por Covid-19 do mundo em cada 100 mil habitantes, Eurónius tentou saber os planos do governo. Através de uma questão lida pela porta-voz do Executivo ao Ministro do Gabinete do Primeiro-Ministro, perguntamos depois de quantas vacinas será possível ir a um espetáculo ao vivo. Depois de 5 milhões. Mas sem tempo e mais certezas para planear, alguns dos maiores eventos foram já cancelados. Uma informação confirmada pela co-presidente da Fundação para o Programa Turístico da Hungria, que diz que eventos como o Festival Zygat, o Balaton Sound ou o Festival Fezan cancelaram a edição deste ano e deram origem a eventos mais pequenos. No entanto, a organização espera que seja realmente possível organizar festivais pelo menos com um certificado de imunidade contra a Covid-19. A incerteza também afeta os músicos. Por esta altura, a banda de Sabal Charcos e Terio Verão já repleto de concertos agendados, mas por agora o músico vai permanecer a trabalhar numa loja de roupa. De acordo com os organizadores dos festivais, e com base na minha experiência nos anos anteriores, a maioria dos festivais é totalmente planeada em março e os artistas são selecionados. Agora, este ano, ninguém sabe muito bem como vai ser. A incapacidade de realizar concertos é visível. Um dos locais mais populares em Budapeste está agora vazio. Há muitos cenários, mas não sabemos quais são as regras, não sabemos quais são as intenções do Governo quando ir, em que circunstâncias, realizar um concerto. O nosso programa está fechado. Tentamos reorganizá-lo com duas ou três semanas de antecedência para o coordenar com as bandas. Mas se não for agora, então quando? Em que circunstâncias? Em certeza é o pior neste momento. Organizadores e músicos aguardam que o Governo anuncie uma data e as condições para a reabertura dos concertos. Organizadores e músicos aguardam que os âmiram.